é rapaziada pesqueiro recanto fávaro opa cadê bichinho olha os cálculos vem 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 aí show de bola apaziada ó é daí Zoy de Tander rapaziada um que tá sendo peixe aqui em cima aqui ó medi 24 27 de setembro 2023 109 108 107 105 103 110 aí ó show de bola os caras falar aqui uns caras que tá falando que tá tendo tem ponto certo aqui para pescar aí show de bola não tem ponto certo não rapaziada tá 27 de setembro de 2023 e arrumou o carro lá ó ó ó a bagaçada que tá aqui ó show o que é o nome Tiagão do pesqueiro anzol de prata nova dessa né Campinas oé Sumaré lá é divisa né Sumaré Campinas aí ó galera show de bola tem bastante vaga para pescar aí e sexta-feira soltura de mais meia 4 tonelada de tilápia da piscicultura cobaiaxe sexta-feira tá rapaziada show de bola aí ó recanto fávaro 2 na cidade de Elias Fausto Rua João Carlos de Lima 1130 bairro carimã ó tem uma vara perdida ali ó vamos cantar essa vara de uma uma vara com peixe preso ali ó lá é uma vara que o pacu arrastou você tá com tem um munileto aí não tem você não tem munileto aí do lado seu aí viu você não consegue pegar essa vara para o homem para mim aí pode jogar aí faz um favor olha lá show lembrando a galera que só pode pescar com vara de mão aqui tá rapaziada a gente tem um munileto para salvar a vara aí ó aí quando acontece essas coisas aí nem joga o munileto aí chucosaço aí ó e aí